Festos Insano Logo Pede 2 Pede 2 Pede 2 Pede 2 Do ref começa A família Quem quer batalha boa grita Sangue! Sangue! Ae, boa noite a família A satisfação do concert Ae 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 Eu vou chegando aqui Desenvolvendo nas treks Seu nome é insano, mas insano é o meu rap Ae, cê tá ligado que eu trago ideologia Passo muita informação, não curto essas ponteiras tia Ae, na moral se quer chegar vem com respeito Quero ver se você tem o que cê chama de talento Aqui é dois pés no peito na rio Elaborado que cê tá fazendo aqui Merda, volta pra sua casa Ae, cê tá ligado que eu desenhava no fim Voltar pra sua casa, isso é lugar de MC Ae, cê tá ligado que na rima você não Manda bem, cê é muito fraco, parece um neném É desse jeito eu vou começando no free Volto pra sua casa, cê errou Porque minha casa é aqui É desse jeito eu vou pregando e vou mostrando pra você o que é respeito Desse jeito você tá muito louco Respeito pra você rebaixar os outros Não, cê tá errado mano E não é isso, eu vou pregando moleque aqui No meu rap improviso Parça, cê tá louco Cê tá tão separado do rap quanto o seu dente um do outro Então parcial, então se liga Na rima pesada os moleque improvisa Desse jeito o moleque corte sem pederastia No rap é que é pesado e nós improvisa Ae, acabei de tentar fazer barulho aí pra minha câmera, velho Acabei de falar com o mano Ae, firmeza, por favor Ae, vai fazer a votação É, quem curtiu a rima do rap faz barulho Ae, ae, ae Quem curtiu a rima do ensino faz barulho aí Ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae 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 É desse jeito esse moleque é improvisada, o bruto é da difícil, eu disse que é bom, mas eu não vi nada Desse jeito parceiro, sua dor é alargada, só que sua rima é muito estreita e as ideias fracas Então se liga eu não lecote, eu sigo no rap pesadão moleque do improviso Não vim pra te atacar, só vim pra fazer minha parte, multiplicar cada um aqui, multiplicando a arte Então é desse jeito parceiro que eu sigo, rap pesadão moleque do improviso Não precisa atacar ninguém pra te vencer, mas cê me atacou e eu vou te atacar e é assim que vai ser Tipo assim ó Meu cliente é separado, firmeza eu até entendo, mas ele é menos separado que você do seu talento Aê você tá ligado que a rima que impera, só que eu sou a casa, mas eu que represento ela Aê namorou, eu não desprezei ninguém, eu tô chegando nessa torre na rima, eu sou o facei Aê namorou, cê quer falar que cê é bom, que eu presento nessa torre de elogio de quiçã Aê namorou, eu vou te dizer, eu mostro pra você o que é fazer R.A.P. É chegar e falar que é foda, fazer R.A.P. é alegar toda essa ronda Alegas essa ronda aos meninos irmãs, alegar essa ronda passando informação Vamos lá família, barulho para as rimas do insano Barulho para as rimas do rap Vamos para o terceiro round Desse jeito aqui moleque eu chego na pista, ele vem a negar pra terra Você é humorista? Ô, cê é louca aqui moleque Cê não é MC, não representa minha casa, não representa nem o rap Eu alegro a patê, então vai vendo seu cuzão Eu alegro porque no rap eu passo a informação Eu não sou humorista, vou falando qualquer fita de verdade Eu faço rap, rap é que é realidade Desse jeito aqui moleque pega o irmão Passa a informação pra você, gritar e falar palavrão Faz alguma coisa, a rima que é pesada e a responsa que é outra Na moral, truta, cê é um vacilão Eu não falei palavrão, só falei que cê merece ser acusado Aê irmão, presta atenção no que eu vou dizer Eu chego aqui com mau respeito, mas meu respeito cê não vai ter Desse jeito aqui moleque, cê é louco Cê tá desejando isso aí pra mim, o que você não quer pros outros? Desse jeito aqui moleque, então pega Eu dou uma é a errada, mas a rima que é pesada e vamos nessa Demorou irmão, eu faço frio e vou até o fim Não desejo ser cruzão porque não quero ser isso de mim Aê cê tá ligado o que eu vou te dizer Se é cruzão é muito fraco, não honra o RAP Desse jeito aqui moleque, esse é o free Cê vai mesmo até o final E ele aqui tá aqui Desse jeito aqui moleque, então se liga Esse é o final, cê não honra nem a sua própria camisa Aê, honra minha camisa, vai se ligando O fim chegou, caralho, matei o insano Aê irmão, presta atenção no que eu vou dizer O fim chegou, mas tem decreto aqui, não é você Aê rapa, barulho tá na batalha Da hora Quem decreto é a família que tá em volta aí Então vamos decretar o vencedor dessa batalha, certo? Aê, barulho pra cima do insano Barulho pra cima do RAP Do RAP passou Outros, coloca pra cá outros Oh meu Deus Oh meu Deus